Penta Valente, a segunda remessa chegou ontem aqui na capital e a Cláudia tá desde o início da semana acompanhando tudo isso, Cláudia diz pra gente onde você tá e qual a situação aí, Cláudia Bruna, eu tô aqui no Tiradentes e eu tô aqui do lado da Melissa a gente vê alguns bebês ali atrás, o Aline tá comigo e tá mostrando bom, não tem Penta Valente aqui a Melissa trouxe a Poliana, olha a coisa mais fofa a Poliana tinha que tomar a primeira dose, né? e qual vacina que você aplicou nela ali junto com a enfermeira? a DTP não tinha Penta? não, não tem e o que não falou pra você? ela falou pra esperar, não tem previsão de quando vai chegar e aí você já imunizou? já, já eu vou mostrar Bruna aqui, olha, dentro da cadernetinha de vacinação da Poliana aqui é o lugar da Penta, ó, o Aline tá mostrando aí pra você aí tá escrito assim, DTP, aí aqui tá hepatite B também escrito hepatite B então, a Poliana que tem dois meses, ela recebeu a dose dessas duas vacinas e ela tem que receber mais duas doses uma com quatro meses e outra com seis meses a enfermeira informa que as próximas doses tem 70 isso não pode ser substituída, não, tá? muito obrigada, ó, boa sorte pra você, tá? e aí, Bruna, eu conversei com outras mãezinhas lá dentro elas me disseram que também estão nessa expectativa daqui dá até pra gente ver Bruna, eu tô aqui no Tiradentes e eu tô aqui do lado da Melissa a gente vê alguns bebês ali atrás o Aline tá comigo e tá mostrando bom, não tem penta valente aqui a Melissa trouxe a Poliana olha que coisa mais fofa a Poliana tinha que tomar a primeira dose, né? e qual vacina que você aplicou nela ali junto com a enfermeira? a DTP não tinha penta? não, não tem e aí? não tem nada pra você ela falou pra esperar não, não tem previsão de quando vai chegar você já imunizou? já, já eu vou mostrar